Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui na cidade de Penedo, Rio de Janeiro. Estamos na Serrinha do Alambari e vamos mostrar para vocês como se faz para chegar no Poço do Dinossauro, que é um dos poços mais procurados aqui da região. Beleza? Vamos lá? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto